Oi, minha gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu tô aqui pra dar uma dica de quarto de menino, como você deixar o quarto do seu filho. Ele mais aconchegante, ele mais... com aquela carinha mais chique, mais escandinava, tá? Porque eu tô vendo muita gente me pedindo isso lá no Instagram. E eu resolvi também compartilhar aqui com vocês. Porque eu já vi dois comentários, acho muito, de pessoas me pedindo pra montar um quarto de menino, mas com um tema mais voltado mesmo, infantil. Então, gente, deixa eu mostrar pra vocês o que a gente tem aqui. A gente tem um kit de cama, tá? Aquela cama babá auxiliar. Eu tenho um kit desse aqui, tem rolo, ó, tem um rolo, tem essa almofadinha aqui, ó, a nuvem. Então eu vou fazer uma cama posta, toda voltada pra esse tema, um tema mais infantil. Sem sair da pegada, sabe? Porque vocês sabem que eu quase não uso esses temas aqui, infantil, essas coisas muito elaboradas. Porque a gente não tem, a gente usa mesmo o que a gente tem aqui. A maioria dos lençóis de Dudu também vai pra minha cama, porque são os meus. Então assim, gente, ó, me dá. Então assim, eu estou aqui agora pra mostrar pra vocês como é que monta, né? Como é que eu vou montar o meu aqui, é só uma dica, tá, gente? É... pra você deixar o quarto do seu filho aí mais aconchegante. Se eu tivesse uma menininha também, eu queria fazer pra montar pra uma menininha, mas eu não tenho. Então a gente vai montar esse quarto de Dudu, né, meu amor? Fala assim, inscreva no meu canal. Não. Não vai falar não, né? Então eu vou montar, gente, esse quarto aqui de Dudu, conforme as coisas que eu tenho aqui em casa. E seja o que Deus quiser, né? Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Eu acho que vai ficar a coisa mais linda pra aquela... Já tá dando tchau, meu amor. Então eu acho que vai ficar a coisa mais linda, gente. Bora lá montar, vamos ver como é que vai ficar. Porque esse menininho merece um quarto muito bonito e muito aconchegante, né, mãe? Né, mãe? É, mãe? Meu Deus do céu! Tá caixando a graça. Pede lá pra inscrever no canal. Fala, assista os meus vídeos. Fala. Ué? Oh, meu Deus. Meu Deus do céu. Bora orar? Papai do céu. Vai. Papai do céu. Eu te agradeço pela minha mamãe, pelo meu papai, pelas minhas tias, pela minha comidinha. E o amém? Amém. Boa tarde. Vai. O senhor tem muitos filhos, muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Dudu, agora, gente, tá assim, ele vira pra mim e fala assim, Deus te ama. Tá. Meu Deus do céu, mãe, 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 precisa fazer as coisas, amiguinho. Mãe, precisa fazer as coisas. É? É, Deus do céu. Afé, Maria. Ó. Meu lanchinho, meu lanchinho, vou comer, vou comer. Ó, 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 ó. Meu lanchinho, meu lanchinho, meu lanchinho, meu lanchinho, meu lanchinho, meu lanchinho. Tchim! Afé, Maria, eu vou de verdade agora. Pronto, gente, eu vou parar com o Dudu aqui, senão ela vai ficar só com o Dudu. Pronto, gente, agora vamos lá, vamos fazer esse quarto. Eu vou pegar a base aqui branca, né? Como sempre, vou pegar uma base branca ou uma base cinza. Eu acho que eu vou colocar uma base cinza. Por quê? Porque eu tenho isso aqui que é cinza, ó, então vai ficar muito lindo. Pera aí que eu vou pegar o conjunto ali de Dudu, que é igual um que eu tenho aqui. Eu acho que vai ficar top, pera aí. Pronto, gente. Ó, peguei a base cinza aqui. E ele tem branco também, só que eu vou usar o lado de cá. Bora lá, minha gente. Bora lá ver se antes e depois. Vou mostrar pra vocês como é que tá agora aqui. Já tá tudo limpinho, mas tá bagunçado. Agora vamos colocar em prática a nossa ideia. Gente, deixa eu mostrar o quarto de Dudu aqui. O quarto de Dudu é um quarto de nove metros quadrados, tá, gente? É um quarto que é bem pequenininho. Nove não, oito metros quadrados. Porque o nove é o meu, nove e um pouquinho é o meu. Esse aqui tem oito e vinte e cinco, oito e trinta e cinco, alguma coisa assim. Então, aqui, ó, essa parede de lambrique, muitas meninas me perguntam. Essa daqui é de EVA, foi eu mesma que fiz. Mas quando eu fiz, eu não tinha canal aqui no YouTube. Foi logo quando o Dudu nasceu. Tá até com uma coisinha aqui, porque em dezembro eu coloco guirlanda aqui, ó. Aí acaba tirando a tinta. Mas eu fiz ela logo quando o Dudu nasceu. Acho que o Dudu tinha uns seis meses quando eu fiz ele. E ele tá aqui intacto, ó, perfeito. Ficou lindo. Essa escrivaninha aqui também foi eu mesma que fiz. Inclusive, tem vídeo no canal. As prateleiras também fui eu que coloquei aqui no lugar. O papel de parede também fui eu que instalei. Tem vídeo no canal também. E esses quadrinhos aqui, ó, fui eu que tirei a estampa lá do Pinterest. Comprei as molduras e coloquei aí. A árvore também do quartinho dele eu fiz. Tem vídeo no canal. Esse abajur aqui eu já mostrei algumas vezes. Eu comprei quando eu estava grávida de Dudu. Ele é todo de limo, ó. Tá precisando até dar uma lavadinha na cúpula. Porque tá bem esquisitinha. Tá bem sujinha. Eu lavo ela de tempos em tempos. Só que dessa vez eu não lavei mais. Então, a cama de Dudu, gente, tá assim, ó. Desse jeito agora. Ali fica a cortina dele. Do outro lado é o corredor aqui de casa. Então, vamos lá mostrar como é que vai ficar esse quarto de Dudu aqui agora. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar, gente. Eu só quero deixar você saber. Behind the mirrors and all that smoke. Promises and alibis. I don't believe, I don't believe. Told me you would change my world. Now I know what you are worth. Gone and lost your hold on me. I don't believe, I don't believe. Had me acting like a fool. To no use. Got me wondering why you. Still, you're giving me nothing. A whole lot of nothing, baby. Would have settled for something. But I'm giving in without waiting. Boy, you're darling, a zero. No hint of a hero. Now you're selling me your stories. But I don't believe, I don't believe you. Every now and then you're losing life. What you're risking when you roll the dice. Now I'm gonna place the bet on me. I do believe, I do believe. You will learn what it's like to fail. Gave a little and far too late. Now it's time for you to up and leave. I do believe, I do believe. Still, you're giving me nothing. A whole lot of nothing, baby. Would have settled for something. But I'm giving in without waiting. Boy, you're darling, a zero. No hint of a hero. Now you're selling me your stories. But I don't believe, I don't believe you. Gente, eu montei a cama posta. Ficou linda. Os rolos não deu certo, não. Porque a cama é pequenininha. Então o rolo não deu certo. O rolo deixa pra usar quando eu não quiser usar as almofadinhas. É, só que, como eu quero uma cama mais rechonchuda, porque aqui na minha cidade já começou aquele clima de inverno. A minha cidade é uma cidade do interior da Bahia, porém ela é mais fria. É conhecida como a Suíça Baiana. Tem muitos inscritos meus aqui que conhecem a cidade e também já moraram aqui. E pessoas que também são filhos da terra e foram morar em outros estados falam que tem saudade do nosso clima. Então, gente, eu vou colocar agora esse aqui, ó, só pra deixar ela mais robusta, pra deixar ela com aquela cara mais chique, sabe? Com caminha de hotel. Então eu vou colocar ela aqui, agora na composição, como se fosse uma peseira. Eu acho que vai ficar bem legal. 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 Gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui a sensação que eu tô de paz dentro desse quarto. Ai, meu Deus do céu! É de Deus! É a coisa mais maravilhosa desse mundo. Olha só que coisa mais delicada. Não ficou muito infantil, né? Porque eu quase não tenho coisa, como eu falei pra vocês. Mas o que eu coloquei aqui, né? O kit de cama americano. O lençolzinho que a gente já usa aqui, né? A colcha que a gente já usa aqui de praxe. Aqui, como vocês puderam ver no vídeo, que foi aquele truque pra fazer uma baguete aqui, ó. Olha só que coisa mais linda. E a gente tem aqui as almofadazinhas de nuvem e o conjunto cinza pra combinar. Ali, né? Um porta-travesseiro branco ficou com essa composição. Bem fofinha, gente. Bem a cara do inverno, bem aconchegante. Eu espero, né? Que eu tenha trago a proposta que vocês estavam pedindo. Eu não tenho muita coisa. E assim, o que eu tenho, eu acho que agregou bastante aqui dentro do quarto. Olha só que coisa mais linda. O edredom, gente, ele é bem fofinho. Ele é muito quente. Ele é bem quentinho, olha só. Que fofura que ele tá, gente. Branquinho. Bem assim, sabe? A minha cara, a cara da minha casa. Então, assim, eu acho que esses tons traz leveza, traz serenidade pra dentro do quarto. Traz aconchego, calmaria. Então, assim, né, gente? Eu acho que ficou a coisa mais graciosa. Ficou muito bonitinho, gente. Olha só. Eu tô apaixonada demais. E deixa eu mostrar toda a composição aqui. Porque o quarto é bem pequenininho, gente. Eu tenho que mostrar pro lado de fora, ó. Olha só essa cama posta como ficou. Ficou uma caminha, assim, muito linda, gente. Muito linda mesmo, ó. Combinando ali, ó. Com a parte da árvore. Achei muito bacana. Muito bacana mesmo essa composição. Uma fofura. Uma perfeição, gente. Ficou incrível essa combinação. Eu apaixonei demais. Pena que os rolos não deu pra colocar, né? Porque ficou muito cheia. A cama é pequenininha, como eu falei. E ela não tem aqueles braços, assim, pra poder colocar. Mas dessa forma que eu coloquei aqui, ficou um espetáculo, gente. Um espetáculo. Ficou muito lindo. Tô beijinha porque eu não achei que ia ficar com um resultado tão bonito, não, viu? Sério mesmo. Olha só que resultado de milhões foi esse. Eu acendi a luz do quarto aqui pra ficar mais clarinho. Pra mostrar melhor pra vocês. Olha só. É... Eu prestei atenção. Esse edredom, ele tem uns veiozinhos. Parece muito o que eu tenho. Que eu uso na minha cama, olha só. E essa colcha aqui vem muito a calhar aqui. Ela combinou bastante porque ali no detalhe da nuvem, ó. Tem a parte do... Do olhinho, né? Que é preto. E a boquinha também que é preta. Então, combinou bastante com essa parte aqui, com essa proposta. Eu achei que agregou com esse joguinho de cama. Ficou muito bonitinho. Olha só. Que lindo. Quero que vocês me contem aqui nos comentários o que é que você achou, tá, gente? Olha só, que coisa linda. Eu apaixonei. Eu sei que tem gente que não gosta desse estilo, que gosta de uma coisa mais divertida. Eu também acho legal. Mas não é muito a nossa vibe, não. Acho que na casa da gente, a gente tem que usar aquilo que a gente mais gosta, né? Mais se identifica. É... Dudu mesmo. Eu procuro colocar coisas mais sóbrias pra ele dentro do quarto dele. Pra ele poder ter uma noite de sono mais tranquila. Eu não costumo encher o quarto dele com muita coisa, não. Aqui não tem caixas com coisas. Porque eu acho que isso atrapalha a noite do sono. A gente fez terapia do sono, então eu aprendi algumas coisas, sabe? Então, assim... Eu comecei a carregar isso pra dentro do quarto dele. Coisas mais neutras. Coisas mais claras. Umas coisinhas mais sóbrias. Meia luz. Aquela coisinha assim, pra ele poder ter uma noite de sono tranquila, sabe, gente? Então, assim... Isso a gente aprendeu quando a gente fez o curso do sono, essas coisinhas assim. Então, eu estou muito apaixonada. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Outra coisa também, que agora que eu fui perceber o puxador daqui, eu não sei onde é que foi parar. Eu acho que foi desenroscando. O Dudu desenroscou e jogou em algum lugar, gente. Porque ele estava enroscado ali. Agora, não sei onde é que ele foi parar. Ai, Jesus. E olha só, o quarto dele ficou dessa forma. Esse aqui é o vídeo com o resultado final. E vocês vão ficar agora com o antes e o depois. Gente, olha só a diferença, né? Como um detalhe faz toda a diferença. E olha só pra vocês verem. Eu não tenho problema nenhum em inventar coisas, em pegar uma capa de almofada normal e transformar numa baguete. Eu faço isso lá no meu sofá. Eu pego as capas de travesseiro e coloco lá no meu sofá, gente. Fica parecendo a almofada. Fica top demais. Então, é isso aí, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa vibe aqui de como deixar o quarto infantil com cara chique, né? Com a cara requintada. Usando o que você já tem em casa. Então, no meu caso, o que eu já tenho em casa foi isso daqui. Eu espero que vocês tenham gostado. De novo. E é isso aí. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.